Amigas e amigos, TVE da Bahia e o canal Bob Fernandes no YouTube, hoje em conversa com Mauro Cagliari. Ele é formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Fez MBA na Universidade Luigi Bocconi, em Milão. Mestre em urbanismo pelo Mackenzie, Cagliari é doutor também em urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a Universidade de São Paulo. Agora colunista no jornal Folha de São Paulo, ex-colunista no jornal Estado de São Paulo, Cagliari é autor de dois livros, Espaço Público e Urbanidade em São Paulo e São Paulo para Crianças. Ele estuda questões da cidade desde 2010. Mauro Cagliari é professor, pesquisador e faz palestras sobre mobilidade ativa, caminhabilidade e espaços públicos. Mauro Cagliari, prazer em recebê-lo aqui no TVE da Bahia e no canal Bob Fernandes no YouTube. Prazer é meu, Bob. Mauro, como a gente tem falado muito nesse assunto, eu tenho recebido relatos, documentos, fotos do Brasil todo sobre esse assunto. De Belém a Porto Alegre, Leste, Oeste, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, tudo. Cidades grandes e mesmo cidades médias estão sob um ataque quase que incontrolável da usura imobiliária, né? Quais motivos e explicações para essa voragem nos últimos tempos? Acho que a gente tem que pensar em alguns aspectos. Primeiro, o Brasil continua crescendo. Nós temos mais gente chegando, mais gente precisando de moradia. O segundo é que a gente tem um déficit habitacional enorme. Nós somos um país que tem, nos últimos anos, a urbanização se deu às custas de uma falta de qualidade de moradia, moradia autoconstruída, as favelas, vários nomes que as favelas tiveram, as comunidades. Estamos falando de periferias com pouquíssima infraestrutura. Então, juntando isso, a gente ainda tem e terá há algum tempo uma pressão para ter mais residências, para ter mais moradia. Agora, o que a gente tem visto? Que essa qualidade, o jeito que a gente está escolhendo para fazer as moradias, ele está sofrendo, eu acho, uma pressão completamente desmedida das forças de mercado e que tem levado as soluções para um caminho que eu acho, talvez, não só equivocado, mas pouco discutido. A verticalização, a qualquer custo, ela não necessariamente aumenta a densidade do jeito como a gente gostaria e ela também não necessariamente atende a essa demanda por melhoria de qualidade de habitação. E, finalmente, se a gente junta o modelo de verticalização, a gente vê que os prédios que estão sendo construídos, muitas vezes, eles são prédios descolados da cidade, são prédios que se fecham para a cidade ou com grades, guaritas, garagens. Então, eles não criam nenhuma urbanidade para quem está embaixo. Juntando isso, muitas vezes, a gente vê um aumento da densidade construída sem um aumento proporcional da densidade populacional, que é o que deveria estar sendo discutido. Então, no fundo, a gente está vendo hoje uma pressão completamente desigual para uma verticalização que tem, no fundo, uma questão de especulação, um investimento imobiliário. Ele é um investimento importante quando você tem uma desindustrialização no país e esse investimento imobiliário não está trabalhando em prol de uma cidade melhor, infelizmente. É, por um lado, até que você citou de passagem, condomínios fechados, tantas vezes, de costas para as ruas, muros, casamatas, seguranças. Do outro lado, 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada, 100 milhões sem coleta de esgotos, que é quase 48% da população, e só 40% de esgotos com tratamento. O nome da coisa toda é ou deveria ser urbanismo, mas qual é a real? O que está resultando disso tudo? Eu acho que a palavra, fazendo um jogo de palavras, de um lado a gente tem o urbanismo e do outro a gente tem uma falta de urbanidade. O urbanismo é a ciência que estuda, que desenvolve cidades, que pensa na aglomeração humana. Agora, a urbanidade é a qualidade do urbano, é a qualidade daquilo que resulta. Então, você citou muito bem. A gente tem, de um lado, em cidades médias, o modelo, se você pensar no interior de São Paulo, por exemplo, o modelo dominante é condomínio horizontal. O condomínio horizontal gera dois... Além da questão de você estar espalhando a cidade, você está diluindo os serviços. Então, você falou da questão de água, de esgoto e tudo mais. Você tem alguns lugares em que, cada vez que você vai mais longe, você diminui a condição de você entregar os serviços essenciais. Transporte público, por exemplo, é muito mais caro quando você tem uma cidade que se espalha. Então, desse ponto de vista, a gente tem cidades que, cidades médias, estão crescendo num modelo muito caro e muito pouco sustentável. Mas, além disso, o que essas cidades geram é uma falta de cidade. Nós não estamos mais falando de uma cidade que está concentrada e que está desconcentrada. Você tem bolsões de moradia de um lado, com uma distância grande entre as casas e os serviços essenciais, uma escola, uma padaria, um supermercado. E isso aí gera um custo muito grande para as cidades. E nas metrópoles, e aí que a gente tem visto um fenômeno que é o oposto, é o crescimento dos condomínios verticais. E aí eu acho que a soma disso tudo, como país, a gente está vivendo um momento super dramático disso, porque a gente não está conseguindo ver o melhor da densidade e a gente está, provavelmente, sacrificando um pouco de condições sanitárias, condições de transporte, e aumentando os custos de entrega desses serviços essenciais. Então, é um momento... Eu acho que nós estamos vivendo um dilema urbano, eu diria. Quais as condições do Brasil para um assunto que você é especialista, inclusive, que você estuda e gosta, pelo que eu entendo, que é o caminhar livremente? E aí, não só por conta da violência, como também do medo da violência, que é uma outra questão. Agora, posto à parte a violência, eu estou me lembrando, por exemplo, das tais calçadas, ou a existência de calçadas. Por exemplo, tem um trecho do BRT em Salvador, onde não existe calçada. E antes do metrô, porque agora tem uma passarela, acho que eram 16 quilômetros entre um shopping chamado Salvador e o aeroporto, que ou a pessoa andava pelo meio do gramado ou não andava. É só automóvel. Então, quais são as condições? Como é que isso, de uma maneira geral, está se dando no país? O andar é a expressão mais orgânica de morar em cidade. As crianças vão para a escola a pé, as pessoas que tomam conta da casa vão fazer compras, alguém vai até um transporte público. A ligação da casa com o transporte público se dá através do andar. Normalmente é o que acontece. Então, quando a gente pensa no andar, nós não estamos pensando só naquilo que é um bom exercício, um modo de conhecer a cidade, uma fruição. Nós também estamos pensando na função essencial de estar numa cidade, de frequentar os lugares e de chegar no transporte. Então, esse exemplo que você citou, do descolamento entre um sistema de transporte público e o andar, é inacreditável, porque o andar está associado indelevelmente a você ser capaz de sair da sua casa, andar a 500 metros e chegar num ponto de ônibus, chegar num BRT, chegar num VLT, o que quer que seja, num trem, num metrô. Quando a gente fratura, e é o que acontece nas nossas cidades, quando a gente fratura esse trajeto, a gente está impedindo pessoas de saírem de casa. Lembrando que 8% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Então, são pessoas que, além da dificuldade que a gente já tem, com duas pernas funcionando, de entrar num buraco, de bater a cabeça num galho, de, às vezes, até não ter calçada, essas pessoas não conseguem, muitas vezes, sair da porta de casa. Então, são pessoas que estão deixando de fruir a cidade. Eu acho que essa é uma... É quase que uma doença que a gente tem. E isso tem uma razão histórica, né, Bob? A gente ficou décadas vendo o predomínio do automóvel. Então, quem tem o carro tem o acesso à cidade, quem não tem depende de um transporte muito irregular. E o nosso transporte ainda é irregular quando a gente pensa nisso. E o transporte não existe sem o a pé, sem o andar a pé. Então, a caminhabilidade, que é a palavrinha que define toda essa condição de andar, ela é muito ruim no Brasil. Ela é incomparavelmente pior do que qualquer cidade desenvolvida, e muitas vezes até em cidades pobres, né, pobres como as nossas, que acabam tendo um pouco mais de caminhabilidade, porque elas investem em coisas básicas, né, infraestrutura de calçada, travessia, velocidade dos carros, fiscalização, esse tipo de coisa. E uma outra concentração que eu acho estranha, até notando cidades em outros lugares do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, não existem aqueles super shoppings dentro das cidades, existem os mols do lado de fora das rodovias, né? As pessoas estão vivendo muitas cidades basicamente dentro dos shoppings, não é isso? Isso aí eu acho que tem um momento histórico, as nossas cidades, elas tinham como parâmetro cidades europeias. Em algum momento, a gente desviou, né, lá pela década de 30, 1930, assim, a gente começa a ver um descolamento, e aí o urbanismo americano, que tem essa característica, né, das periferias ricas, né, dos subúrbios ricos, e cada um com o seu mall, com a sua, eles chamam de strip, né, aquela faixa de comércio, que é sempre igualzinha, né, tem sempre a cadeia de hambúrguer, a cadeia de lavanderia, o posto, não sei o quê, esse modelo acabou sendo mais ou menos replicado nas nossas cidades. Uma cidade como São Paulo tem mais de 50, quase 60 shopping centers. O shopping, eu não tenho nada contra o shopping. Não, mas só interrompendo, mas só porque na Paulista, por exemplo, na região da Paulista, são três ou quatro. Fora três ou quatro chinglings que são de vendas de... É incrível. O problema do shopping é justamente esse, quer dizer, dentro é um ambiente refrigerado, seguro, a gente entende por que as pessoas gostam de ir em shopping, não é essa a questão. A questão é quanto da vida ao redor dele está sendo sugada. E é aí que a gente tem esse dilema. Claro que nas cidades americanas tem várias configurações, mas Nova York, Manhattan especificamente, tem uma legislação bastante restritiva à presença de grandes lotes e shoppings. Essa é a razão pela qual o sujeito que precisa comprar alguma coisa de madrugada vai numa lojinha que está aberta. A Dele, a Dele embaixo de casa ali. A Dele, a loja dos imigrantes, muitas vezes são imigrantes que tocam, todo mundo conhece. Aquilo é um tipo de comércio muito saudável, porque é um comércio local, com algum conhecimento e que permite ser replicado sem essa questão de você ter cadeias. Sei lá, eu não acho que a gente tem que criticar as grandes cadeias que estão chegando no Brasil, mas o fato é o seguinte, qual é a identidade de uma cidade em que todas as esquinas têm uma oxo? O que está acontecendo por trás? Qual é o fenômeno que faz com que a padaria, com que o negocinho local não consiga se manter? Há exemplos do que acontece nas grandes cidades europeias. Eu morei em Milão, por exemplo, tem o sujeito que vende os frios, tem o sujeito que vende as frutas, tem o sujeito que vende... Esses caras sobrevivem quase que numa economia de mercado reversa. Eles têm algum tipo de proteção, claro, mas é uma proteção que garante esse tipo de vida de vizinhança, que é muitas vezes o que a gente sente falta aqui. de você poder fazer aquilo tudo do lado da sua casa, que é o que dá um sentimento de pertencimento. E uma reação em sentido contrário. Na França, por exemplo, tem uma loja de materiais de construção do Brasil que foi comprada agora por uma multinacional dessas francesas e é uma reação, acho que é início ao tamanho e à cor daquela coisa gigantesca que a população não está querendo, está tendo um problema lá. Então, a França tem seus subúrbios e tem seus grandes Carrefour ali na... Isso, o Carrefour acho que comprou. Eles têm realmente essa questão. Agora, aí tem uma distinção entre o centro urbano, bastante denso, bastante irrigado de lojinhas. Por exemplo, Paris tem essa questão da cidade dos 15 minutos, que é um conceito que a prefeita de Paris lançou como uma plataforma quase eleitoral. olha, nós vamos valorizar a vida de vizinhança. Muita gente critica, porque Paris já é uma cidade de 15 minutos. O que é? Você consegue ir numa boulangerie, numa escola, num posto de saúde, em 15 minutos, a pé ou de bicicleta, é o que eles propõem? Você já consegue isso, porque a cidade tem a densidade que atrai os negócios. Isso dentro da periferia, querido, do circuito interno. Sim, na hora que você sai, aí você tem um outro tipo de urbanização que também faz parte. O que é incrível é que alguns países europeus têm um índice de urbanização menor do que o Brasil. O Brasil é muito urbanizado. Esse 86% das pessoas morando em cidade é incrível. E ele está aumentando ainda. Nós estamos vendo uma... O último censo mostrou uns polos de crescimento, no centro-oeste, no litoral de Santa Catarina, nessas cidades que eram pequenas, mas que estão servindo como suporte para as grandes metrópoles, onde muita gente já não quer mais morar. Então, são dois fenômenos que se opõem. E os tais planos diretores urbanos? Feitos quase sempre, principalmente ultimamente, sobre encomenda para construtoras, incorporadoras e seus aliados na política, porque, afinal, ninguém é de ferro. E tantas vezes, sem levar em grande consideração ou pouca consideração as necessidades da população e meio ambiente. Adensamento populacional sem a devida ponderação dos seus impactos, prédios e torres em ruas estreitíssimas. E eu dou um exemplo disso, que você certamente deve conhecer. A rua Frey Caneca, onde tem o Frey Caneca, shopping Frey Caneca, é uma coleção de paliteiros, sendo que não tem sete passos entre uma calçada e a outra. Quer dizer, aquilo, evidentemente, não tem como dar certo. Os planos diretores surgiram como uma da Constituição, depois do Estatuto das Cidades. Eles obrigam as cidades, de um certo tamanho, a ter plano. Então, todo mundo tem que fazer o seu. Agora, o jeito com que se faz esse plano é que eu acho que está sendo pouco discutido, que é quem está participando disso. A gente vê, eu participo muito desses debates, das audiências públicas. Normalmente, o que acontece é assim, você tem uma exposição do poder público e as pessoas se inscrevem, falam, e você tem uma... É quase como se você falasse, bom, eu já ouvi a população, agora eu vou fazer o que eu quero. E eu acho que a gente tem uma... Os planos têm uma falha, primeiro, eu acho que uma falha de base, que é existe a cidade formal, com seus regulamentos, que normalmente é a área mais central, e a cidade informal, que é aquele resultado das décadas de urbanização ao Deus dará. O plano diretor fala muito pouco da cidade informal, que hoje, em algumas cidades, já é a maior parte da cidade. Então, é como se você tivesse duas cidades. A cidade onde você tem regulamentos, legislações superrestritivas ou superdetalhadas, e uma cidade onde tudo pode. Eu acho que os planos diretores não foram capazes de resolver esse dilema ainda. E fala-se muito pouco. Todo mundo fala da questão de os empregos estão no centro e nas periferias não têm emprego. A gente tem que levar emprego para lá ou então tem que fazer as pessoas virem para cá. Só que nós estamos falando de cidades de milhões de pessoas. Não existe esse movimento, essa possibilidade. Existem passos. E o que a gente está vendo é assim, e aí vai diretamente nessa sua impressão da Freicaneca e de várias outras ruas, que são vetores de crescimento que, ao você induzir o mercado, falar assim, legal, aqui eu permito que se construa, você não está deixando, não está dando parâmetros para que esse tipo de urbanização seja boa para a rua. O tal do paliteiro em si, qual é o problema dele? Você tem áreas que, teoricamente, são agradáveis ali em volta, as pessoas que moram têm suas áreas de lazer, mas, para a cidade, você normalmente tem um muro em volta. Então, aquilo que é a vida urbana, vamos sair de casa a pé, a segurança tem tudo a ver com isso. A gente está gerando lugares inseguros, apesar de ter muita gente morando. Esse é um paradoxo inacreditável. A gente tem aglomerações onde as pessoas têm medo de sair de casa. Se todos estivessem saindo de casa ao mesmo momento, a gente estaria tranquilo, porque a gente se sente seguro. É uma observação que eu faço sempre, por exemplo, em Salvador, as pessoas com muito medo nas ruas, a Vitória, que é um lugar de altíssimo poder aquisitivo, nove horas da noite, não tem uma mosca voando. E aí eu pergunto sempre o seguinte, alguém ouve falar em crime violento, assassinato na Avenida Paulista? Não. Porque tem muita gente andando sempre o que obriga a polícia, inclusive, a instalar. Eu não vejo. É roubo de celular, corrente e tal, mas não tem violência, porque tem gente. Essa é a história. Então, a condição número um para ter segurança é justamente ter gente na rua. E para ter gente na rua, o que precisa? Você precisa ter usos combinados ao longo do dia. Então, se você tem um lugar que tem crianças chegando na escola de manhã, moradores saindo para passear com o cachorro de tarde e gente indo num cinema à noite, você tem, teoricamente, gente ao longo do dia ou alguém que trabalha no escritório. Essa combinação que é o clássico de geração de usos combinados que gera gente na rua e que gera segurança. Agora, em alguns lugares, e a Vitória certamente é uma dessas, ou Morumbi aqui em São Paulo, o que você tem? Só residências. e ao você ter só residências, e fechadas, e muitas vezes as pessoas ficam com medo, você não tem aquela combinação que faz com que você tenha um trajeto, pessoas diferentes andando, de modo que você pudesse sair na rua sem tanto medo. O Brasil, a questão da violência, ela é um fato, não dá para a gente negar, mas existem lugares onde tem pessoas interessadas em sair, e você vê isso aí muito assim, seis da tarde. É muito comum a gente ver o horário, é horário, não sei por quê, mas é a hora que o pessoal passeia com o cachorro. Todo mundo desce com o cachorro. De repente, você tem quase uma sociabilidade ali durante uma certa meia hora, uma hora, no final da tarde, que de repente se esvai. É quase como... Se a gente tivesse isso ao longo do dia, com vários usos diferentes, aí sim você está garantindo esse momento de segurança, de urbanidade. Você está falando de seis da tarde, tem certos amigos que em relação a Salvador e a região da Barra ali e tal, eles dizem, seis da tarde, a Bahia acende. Que delícia, não é? Tem alguns bairros que são assim, você vai para o Leblon, no Rio de Janeiro, aí você tem ali a demonstração prática do uso do bairro ao longo do dia, e que dá realmente essa acendida às seis da tarde, mas que funciona durante o dia inteiro. E aí tem a coisa da praia, muito importante, impressionante como a praia gera uma dinâmica de uso de espaço público que a gente não vê em outros lugares. A orla, de um modo geral, Porto Alegre, lugares que tem algum tipo de orla que estimulam isso, a gente vê o resultado na hora. Uma paradinha rápida no TV Entrevista e já voltamos com o Mauro Cagliari. TV Entrevista hoje conversando com um especialista em urbanismo, doutor em urbanismo, Mauro Cagliari. Você falou de passagem ali sobre conselhos e audiências públicas, né? Eu não entendo o descompasso, porque toda vez que há protestos em relação a construções exageradas, teve uma audiência, tem audiência, mas no que resultam esses conselhos e essas audiências na prática? Os conselhos são entidades que, teoricamente, existem para dar voz aos três setores, o setor público, o setor privado e o setor da sociedade civil. Normalmente, são voluntários. as cidades têm milhares de conselhos. São Paulo tem quase 60 conselhos diferentes. Eu faço parte de alguns. É sempre um trabalho voluntário que consome bastante tempo e tem algum tipo de benefício. Eu sinto, por exemplo, tem o conselho de transporte. Na hora que eu estou lá falando sobre pedestres e tal, eu acho que tem uma razão, tem um momento em que você pode cobrar coisas da prefeitura, você pode lembrar e você pode dar ideias e cobrar dados. Então, existe uma razão para esses conselhos existirem. E eu acho que a frustração muitas vezes acontece porque eu acho que o poder público, muitas vezes, simplesmente tenta cumprir a legislação, vai lá, faz as reuniões, mas não se beneficia daquilo que poderia dividir de uma boa reunião, que são opiniões diferentes. Ninguém gosta de ter opiniões diferentes. Então, a pessoa tenta sair de lá e falar que acabou agora o conselho, agora eu posso tentar fazer o que eu quero. Existem alguns lugares, Bob, em que, assim, discute-se especificamente essa questão do plano diretor, o Conselho de Política Urbana, por exemplo. E o que a gente vê é uma insatisfação muito grande das pessoas com o que é apresentado. Muitas vezes, os dados que dão base para as decisões não são discutidos. No caso do plano diretor, eu acho que faltou uma etapa dramática que deveria ser obrigatória, que são os planos de bairro discutidos em cada região, porque estes, sim, são as pessoas que estão sabendo se o prédio tal faz sombra na praia de manhã ou não. São essas pessoas que vivem a vida ali. E eu acho que é uma tristeza que tenha sido pulada essa... Eu sempre falo a mesma coisa. O plano diretor, o passo que se dá até o zoneamento, tem um passo que faltou, que é o plano de bairro. O plano de bairro faltou e falta em qualquer lugar. A gente vê é a parte que o de baixo para cima não consegue se manifestar. E é uma pena que seja assim, porque você poderia discutir os problemas dos bairros que fica completamente soterrado quando a gente discute a cidade inteira. São Paulo, por exemplo, entre o plano diretor pensado para adensar perto dos grandes modais de transporte público e tal e o que aconteceu depois, pelo que eu soube, levou o ministro da Fazenda, Haddad, a ligar para o governador de São Paulo quando estavam chegando naquela distância de 900 metros entre o metrô e o adensamento permitido, para dizer, olha, vocês vão arrebentar São Paulo. O combinado era 400 que a pessoa ainda vai a pé até o metrô, 900 não vai dar. E chegou a 700, mas agora estão invadindo os bairros também. Se não me engano, é o que está se passando, não é isso? É exatamente isso. o plano previa e ele foi, nesse ponto de vista, bem sucedido. Previa que você pode construir prédios mais altos à medida em que você está mais perto dos eixos de transporte e nas estações de metrô. É exatamente o que a gente vê, você vê isso na prática em Curitiba. Se você sobrevoa a Curitiba, você vê direitinho, tem a linha, a canaleta do ônibus, naquele quarteirão tem prédios bem altos, no quarteirão seguinte tem prédios médios, no outro menores e no outro casas. Então, você tem essa concretização do plano diretor. Aqui começou a acontecer isso, o plano diretor é razoavelmente recente, mas a ideia que foi completamente desfigurada pela Câmara dos Vereadores é quase que falar assim, bom, agora a gente pode construir coisas, prédios altos em qualquer lugar. O que é uma besteira do ponto de vista econômico, porque você está dando, desincentivando a cidade a usar os eixos de transporte. Então, é claro que isso aqui vai jogar contra a cidade no médio prazo e no longo prazo também. Além do que, os benefícios que você dá para as construtoras de construírem prédios mais altos, se você estende para a cidade inteira, é como se você falasse, bom, agora eu só vou pegar esse dinheiro, só que ele não está sendo reinvestido naquilo que interessa, que é a vida no nível do térreo. E aí vale a pena a gente pensar nas grandes cidades brasileiras que são as mais verticais, que é Balneário e Camboriú, Santos e São Caetano do Sul. O que aconteceu com essas cidades, que são as únicas três que têm mais de 50% da população morando em prédios? E o que aconteceu? Olha, eu acho que, assim, a gente tem três visões ali e nenhuma é bem sucedida. Eu diria que Santos teve um crescimento mais orgânico, a verticalização de Santos é mais antiga, tem alguns pedaços que eu acho que a cidade funciona maravilhosamente bem da orla, com aquele jardim que é inacreditável, os canais que dão um bom respiro. E aí, quando você vai indo à medida do centro, você vai perdendo um pouco de qualidade, calçadas menores, tal, mas Santos ainda consegue ter uma vida no térreo muito poderosa, é muito vital, inclusive pelas galerias que eles têm entre a... É uma característica da urbanização lá, essas galerias que permitem você cortar os quarteirões ao meio por dentro. Muito bom isso aí. Balneário Camboriú, eu diria que é uma... É um bicho completamente diferente em relação a qualquer cidade brasileira, a altura dos prédios, nós estamos falando de prédios de mais de 80 andares, com investidores do porte do Cristiano Ronaldo, do Neymar, o pessoal está botando dinheiro lá e aí a gente vê por que isso aqui é um negócio, porque ele está servindo como plataforma, como investimento imobiliário que dá um retorno altíssimo, ainda está dando. E Camboriú, Balneário Camboriú, adotou esse modelo. O que eu acho que suaviza um pouco o efeito desses prédios gigantescos é que no plano do térreo você tem uma certa vitalidade, tem muito bar, a orla é bem interessante para você andar, a qualidade de vida das pessoas que mudam, sei lá, de Curitiba para lá, por exemplo, ela melhora. o que para mim é estranho é essas alturas, eu acho que elas não são sustentáveis no longo prazo. E São Caetano do Sul é uma cidade que era uma cidade com, ainda é, acho que o maior IDH do Brasil e que ao se verticalizar e aproveitando esses grandes lotes industriais que foram esvaziados, ela está indo para o modelo que eu acho que é o modelo que não deveria ir, que é o modelo dos condomínios. Então, você vai num bairro chamado Cerâmica, que é um bairro rico, o que eles fizeram? Botaram o shopping, os prédios em volta, todos cercados. Não é feio, as calçadas estão lá, tem a árvore e tal, mas é um modelo de cidade que não está se abrindo e que nem mantém um pouco da tradição dessa cidade, que é uma cidade bastante, sei lá, de vida na rua. Então, eu acho que assim, essas três cidades mostram, as únicas três cidades com mais de 50% das pessoas morando em prédios, mostram mais desafios do que oportunidades. Acho que tem poucas coisas ali que você fala assim, nossa, isso aqui a gente podia replicar. Talvez o modelo de Santos pudesse ser replicado, mas ele também é de outra época. O que está faltando em todas elas é terra, é calçada, é espaço público, é o planejamento de baixo para cima, não só o prédio e aí o que sobrar, sobrou. Voltando a esse assunto, em Salvador, por exemplo, o plano já teve vários nomes, os planos, agora chama-se PDDU. Quando a escancaração se torna evidente, eles mudam o nome de plano, isso no Brasil inteiro, as nomenclaturas vão sendo modificadas, começam a pegar mal, você muda o nome. E quase isso numa época de aquecimento global, que é uma outra questão que está envolvida nisso tudo. E Prefeitura e Câmara, por exemplo, agora as vespas da eleição, desafetaram 44 áreas, sendo 14 ou 15 áreas verdes. uma cidade que o concreto já está tomando conta. Eu pergunto você como urbanista, como é que você vê esse paradoxo? Porque o Brasil pretende investir na coisa do hidrogênio verde, que é uma oportunidade de reindustrializar-se, 3 trilhões e 800 bilhões. Mas só que, ao mesmo tempo, as cidades estão aceleradamente se carbonizando muito rapidamente cada vez mais. Como resolver isso? Existem alguns autores que falam o seguinte, a cidade é a solução para garantir que a humanidade emita menos dióxido de carbono. Nós estamos falando que... O que está por trás disso? Se eu tenho 8 bilhões de pessoas, 10 bilhões de pessoas morando no mundo, e elas estão espalhadas, a energia para esse mundo funcionar vai ser muito maior. Se elas estão juntas numa aglomeração ou em várias aglomerações, a energia gasta para o funcionamento dessa humanidade vai ser menor. A base é densidade, a base é deslocamentos menores. Quando eu tenho a possibilidade de ir até a farmácia e comprar um negócio e voltar a pé, eu estou reduzindo infinitamente a minha emissão. Desde que as torres não tenham 40 andares, ou seja, no mínimo, 80 ou 120 aparelhos de ar-condicionado, etc. É perfeito, é isso mesmo. Então, legal, esse princípio de vamos todos morar juntos, ele vai funcionar durante um tempo. Agora, onde está a disfunção e onde eu acho que está a completa falta de sustentabilidade? Na verticalização, na altura exagerada, na configuração, como a gente já falou em relação à rua, mas também no desrespeito aos espaços públicos e aos espaços verdes. E aí que é um dos grandes desafios que a gente está falando. Na hora que você tem uma prefeitura, como a de Salvador, que está disposta a falar vou abrir mão de áreas verdes para permitir ou a duplicação de terrenos para aumentar? Porque o IPTU, onde você tem três casas à beira-mar, é um lugar chamado Buracão, Rio Vermelho. Você vai ter três prédios, 40, 50, IPTU, os VL3. Quer dizer, essa lógica é uma lógica terrível, não é? É. O que eu acho que está na base é assim, a gente não está conseguindo ver uma etapa, uma opção intermediária entre a moradia individual, as casas com seus jardins, quase que é insustentável isso nas nossas cidades, e os prédios gigantescos de 40 andares. Onde está o meio termo? E eu acho que, na minha cabeça, a gente tem que olhar para as cidades que funcionam nesse meio termo. basta ir até a cidade mais falada do mundo, Paris. Nós estamos falando de seis a oito andares. A vida no térreo funciona porque todos os prédios têm uso misto e as pessoas se circulam em transporte público ou a pé. Barcelona, Melbourne, Copenhague, todas as... Melbourne é uma cidade interessante porque a Austrália tem um modelo meio disperso, mas eles estão conseguindo aumentar a densidade não com prédios de 40 andares, com prédios de quatro. Então, eu acho que a troca é essa que a gente tem que pensar. Como, sei lá, você tem em São Paulo bairros jardins, são bairros unifamiliares e tal. As pessoas são muito contra você mudar esse zoneamento. Por quê? Porque você sabe que vai ser um desastre, você vai começar a conviver com um prédio de 40 andares do seu lado. Mas, quem sabe você consegue mudar a própria legislação, onde você tem uma casa hoje razoavelmente vazia, que funcionava em outras épocas, com pessoas, com famílias grandes, e hoje não existem mais essas famílias, por que não fazer com que uma casa que acomodava uma família possa acomodar quatro ou duas? Você já dobra ou quadruplica a densidade, sem mexer na morfologia. Você está falando de uma casa de dois, três andares. Esse tipo de coisa que eu acho que está faltando. Não é possível que o mercado imobiliário brasileiro não consiga ver aí formas de ganhar dinheiro também, justas. E eu acho que aí o poder público está indo, é assim, é do zero a 80 sem passar pela metade. É incrível isso. E eu estou falando de Salvador, citando Salvador, São Paulo, mas Salvador, porque é um caso especial, não apenas porque a gente está aqui também na TVE da Bahia, mas é porque está havendo lentamente uma tomada de consciência de partes da população. E por que não existe essa consciência e aí desrespeito ao país todo? Porque muitas vezes os grupos de comunicação dominantes são ligados às incorporadoras e a grupos políticos. Então você tem um silenciamento da questão e do debate. Então o debate está se dando agora porque as pessoas começaram a perceber que... Eu acho que o debate está aquecido. Agora, o que está acontecendo é que tem uma obstrução nos canais de tomada de decisão. E aí ele vai diretamente na relação entre executivo e legislativo. E vamos pensar, quem é que são as pessoas que estão na Câmara? Elas são pessoas eleitas. Então, teoricamente, os vereadores deveriam ser as pessoas que mais estão representando. Agora, eu acho que aí a gente tem uma disfunção, Bob, que não dá para não falar. A gente não tem voto distrital. Se a gente tivesse voto distrital para as câmaras, para as câmaras de vereadores nas cidades, a gente teria obrigatoriamente uma representação regional, que a gente não tem hoje. Então o que a gente tem hoje? Uma concorrência completamente desmedida entre alguém que tem um curral eleitoral não sei aonde, o outro que tem o apoio. E a gente nem está falando ainda de apoios ilícitos, que já existem, do tráfico e tal. Então, eu acho que o voto distrital é um dos instrumentos que poderia ajudar a gente a ter pelo menos uma coisa de accountability, de responsabilização. Quem é que é o meu representante neste distrito? Ah, beleza, é o fulano. Como é que você votou em relação ao zoneamento? O que você fez em relação à área que o prefeito falou que vai deixar de desafetar? Vai desafetar. Qual é a sua posição? A gente teria uma coisa muito mais fácil de personalizar. Eu sinto que o canal que está mais travado é o legislativo, infelizmente. E eu acho que isso aí só conseguiria ser transformado, eu não consigo ver outro jeito hoje com uma mudança no sistema de eleger essas pessoas. É, porque basta, digamos, agradar a uma porção da Câmara e agradar ao Executivo e a coisa anda. É isso? É, é isso mesmo. E o Executivo tem poucos incentivos para ir contra esse sistema. Porque a passagem dessas pessoas é muito rápida. A gente vê, eu acompanho muito o caso aqui em São Paulo, em São Paulo teve oito secretários de transporte em dois mandatos. É impossível você ter alguma continuidade. Então, dificilmente alguém vai estar disposto a ir brigar por isso, brigar por uma posição que tenha uma visão de longo prazo. É mais fácil a pessoa ir com outras intenções do que essa bela intenção que você está se referindo. Pois é, a gente tem que pensar que, assim, existem pessoas que tem, que visam o bem público. É claro que existem. Eu acompanho. E nas estruturas das prefeituras, tem um nível intermediário de funcionários que são técnicos, que são pessoas super sérias, muitas vezes muito bem preparadas. Agora, ninguém vai se mexer se você não tiver uma liderança que pelo menos fale, olha, vale a pena você se mexer. Tem um benefício. A gente está junto nessa, eu te seguro. É muito raro você ver líderes desse calibre. Se a máquina está moendo, ninguém vai entrar na engrenagem para ser moído. Um intervalo e voltamos logo com o professor e pesquisador Mauro Cagliari. Teve a entrevista hoje conversando com Mauro Cagliari, que é um estudioso das cidades e seus problemas. Qual é a saída para esse problema que agora a gente vai colocar? O censo constatou que há 11 milhões de domicílios vazios e 6 milhões de pessoas sem casa no Brasil. Eu achava até que fosse mais do que isso. Na cidade de São Paulo, os imóveis desocupados representam 12 vezes a população sem teto. E tivemos a pandemia que aumentou barbaramente as populações de rua. Como equacionar isso num médio prazo, ao menos? Existe uma cláusula no Estatuto das Cidades que é a função social da propriedade. A propriedade tem que se destinar a alguma coisa. Então, teoricamente, imóveis vazios não cumprem essa função. Teoricamente, também, o que a prefeitura pode... Existe um instrumento. A prefeitura tem que comunicar o proprietário do imóvel, falar que este imóvel está vazio. Muitas vezes, é herdeiros, famílias que não se conversam. Às vezes, é alguém... Apenas está especulando. Às vezes, é um problema legal. Às vezes, a pessoa não consegue pagar o IPTU. O fato é o seguinte. Parte desses imóveis, eles seriam facilmente retomados pelo Estado. Ou você desapropria. Ou você notifica e, daqui a um tempo, você desapropria. Eu conheci o sistema que o pessoal hoje faz. É uma coisa tão inacreditável. É tão difícil você conseguir realmente chegar até esse final. São tantas etapas. que eu acho que, se você não tem uma vontade à prefeitura para conseguir fazer isso, teria que ter mais equipes e mais gente fazendo. São processos superburocráticos, mas tem que fazer. Esse eu acho que é um dos melhores jeitos. Outra é essa história de estimular o tal do retrofit, que é uma palavra bonita, para dizer, olha, é uma reforma para transformar uma coisa que não está funcionando em uma coisa que está funcionando. Ele pega as camadas sociais mais altas, infelizmente. E, no ponto de vista de moradia social mesmo, um instrumento que eu acho que as cidades europeias nos ensinariam facilmente é o Estado ser dono de um número X de propriedades. Confiscar essas propriedades. Inclusive, a gente vê, o governo federal, o estadual e o municipal juntos, eles são donos de dezenas de milhares de imóveis por aí. Ser dono desses imóveis e usá-los para aluguel social, com aluguel subsidiado, garantiria que parte da população que hoje está fora dos centros pudesse vir. Esse eu acho que é um instrumento. Você pega Viena, por exemplo, uma cidade que é caríssima. Existe um percentual enorme, se não me engano, são 30% de todas as moradias. Eles são nessa base de aluguel social. De modo que as pessoas pagam um negócio subsidiado, mas é o Estado que é o dono. É quase como se você tivesse um estoque regulador. Eu acho que seria um bom instrumento para nós também. Não sei se exatamente aluguel ou posse, mas Londres também tem uma experiência como essa, de intercalar moradias populares ou parapopulares com menos condição econômica com lugares legais. Tem isso também lá também, não é? Tem, tem sim. Você tem lá algumas restrições ou benefícios, na verdade, se você faz um empreendimento caro, você é obrigado a colocar parte desse empreendimento com moradias de outro padrão, mais baratas, né? E aí sim o Estado quase que obriga a você ter esse tipo de variação. Muitas vezes não é no mesmo prédio, mas São Paulo também tem isso. Alguns planos diretores começaram a colocar esse benefício e aí é muito difícil controlar. E é esse que é o problema aqui. O pessoal muitas vezes constrói o prédio usando o benefício que teria para construir a moradia social, mas inclusive no começo, por exemplo, você podia construir isso fora, em outra região. Quer dizer, é quase como se você falasse, olha, vou construir uma casinha lá, bem baratinha lá fora, mas aqui eu vou manter o meu empreendimento, que é completamente contra o espírito da lei. Um outro tema. Falta coordenação entre municípios, vizinhos, em projetos de integração, etc. Se eu não me engano, você também já escreveu sobre isso, né? A gente tem no Brasil uma instituição chamada região metropolitana. As regiões metropolitanas, às vezes, não é só São Paulo, Rio, Fortaleza. Estão falando também de cidades como, sei lá, no interior de São Paulo, Sorocaba, uma região metropolitana. Teoricamente, essa seria a chave para a gente ter uma coordenação administrativa, porque as cidades compartilham fluxos. Quais são esses fluxos? Água é o mesmo rio, muitas vezes é a mesma bacia hidrográfica, fluxo de energia elétrica, fluxo de esgoto, fluxo de pessoas, pessoas que trabalham em uma cidade e moram na outra. É incrível que a gente não tenha uma autoridade metropolitana que trabalhe com essas afinidades. Claro que, numa região metropolitana como São Paulo, por exemplo, a coordenação deveria ser do município maior e muito maior que todos os outros. Mas, mesmo assim, você está falando de coisas básicas. Qual é a tarifa que o sujeito paga para sair de Osasco e vir para São Paulo? Muitas vezes, esse bilhete único, esse tipo de facilidade de pagamento não existe. Então, nós estamos falando, às vezes, de coisas de baixa tecnologia que simplesmente precisavam ser coordenadas. Eu acho que falta muito essa instituição. A gente, às vezes, vê consórcios. Cidades pequenas ou médias se juntam em consórcios. Mas as cidades grandes, essas grandes regiões metropolitanas, muitas vezes, o que a gente vê é simplesmente uma não conversa. Uma prefeitura que faz uma mudança no sistema de transporte sem falar com a outra. Bom, em São Paulo, isso aconteceu de tal modo que, quando fizeram aquelas canaletas de ônibus que tinha a porta do outro lado, teve municípios que mandavam. O ônibus metropolitano chegava em São Paulo e não conseguia parar no ponto, porque o ponto estava do lado errado em relação à porta. Quer dizer, são exemplos anedóticos, mas que mostram uma tristeza, uma falta de coordenação tremenda entre os entes administrativos. Nós estamos aqui falando de prefeituras, municípios, câmaras, etc. Agora, nesse debate todo, não parece que está havendo uma ausência de ministérios da cidade, meio ambiente e cultura? Porque a lei do uso do solo, por exemplo, diz respeito, ou está alocada, no Ministério das Cidades. Então, está acontecendo tudo isso e é como se fosse o sol. O pepino é aí embaixo, só. Concordo totalmente com você, Bob. Eu acho que o poder indutor dos ministérios foi quase que esquecido e quase que anulado na gestão anterior. Eu acho que os ministérios se enfraqueceram porque, por inépcia, eu diria, por uma inépcia de gestão, ali tinha aquele mito assim, não, se eu não sou o cara que executa, então, quem manda são os estados e eu não tenho nada a ver com isso. Isso é uma visão completamente míope da realidade. Os ministérios têm um poder indutor. O Ministério da Cultura, ele induz. Ele não vai lá e performa, ele não faz acontecer. Ele coloca um edital, ele coloca um dinheiro. E, no caso do Ministério das Cidades, ele coloca diretrizes. Por exemplo, eletrificação da frota. É uma coisa importante? Beleza. Quem é que vai arranjar os grandes financiamentos? Quem é que vai dar as regras para que esse transporte seja a frota de ônibus, que hoje queima combustível fóssil, passe a realmente andar com eletricidade? É o Ministério das Cidades. E ele está já. A gente começa a ver alguma mudança. É uma mudança lenta ainda, infelizmente. Mas já é muito diferente do que a gestão anterior. É inacreditável o quanto que os ministérios foram, nesse ponto de vista, se tornaram irrelevantes. O Ministério da Cidade chegou a ser desfeito. E, agora, esse papel, eu acho que ele tem o poder de indução, principalmente através de diretrizes e financiamentos. E o Ministério do Meio Ambiente, eu acho que ainda está se preocupando muito e com razão, com o cenário rural brasileiro, selva, os biomas, o cerrado. Do ponto de vista urbano, eu acho que ainda está devendo, sim. Eu acho que a gente tem poucas diretrizes para a preservação de espaços verdes, para, até falando de coisas pequenas, jardins de chuva, hortas. Qual é o papel, qual seria o papel desses elementos nas mudanças climáticas? Está muito pequena ainda a participação e eu espero que ela aumente bastante. Qual a sua opinião sobre os BRTs? Não do ponto de vista ideal, mas eu digo na aplicação que se tem feito e de que forma se está acontecendo em cidades do Brasil. sinto novamente como exemplo o Salvador. Olha, eu acho que a solução de transporte público parece que tem um consenso que ela passa por algum tipo de prioridade. Se você tem uma via com três faixas e você não tem prioridade para um ônibus, ele vai acabar preso num congestionamento, o que é injusto, porque tem 60 pessoas de pé lá dentro e às vezes você tem 60 carros cercando essas pessoas e aí você deveria falar assim, não, legal, eu realmente quero forçar a migração, eu vou dificultar a vida de quem tem carro ou pelo menos eu vou facilitar a vida de quem está indo no transporte público. Então, as soluções, o VLT, o BRT, que são priorizações para o transporte público, elas são super bem-vindas. O exemplo de Belo Horizonte fez uma coisa recentemente e de Curitiba, Curitiba exportou esse modelo e ele é quase um metrô nesse ponto de vista e ele funciona muito bem. Então, eu acho que... Desculpa, mas no caso, sem vias elevadas de concreto que interferem... Aí que está. É uma espécie de minhocões. Aí que está. Essa solução de você priorizar, eu ia falar do próximo passo, que é a ideia que alguém tem, e fala assim, legal, eu quero priorizar mais ainda, eu vou fazer embaixo da terra e vira um metrô, ou eu vou fazer em cima da terra, o que vira uma excrescência urbana. E eu acho que não tem nenhum exemplo no Brasil que funcione hoje do ponto de vista urbanístico, da inserção. Você faz um negócio altíssimo, que tem uma estrutura super anacrônica, você tem que subir aquilo ou de escada ou de elevador, tudo é caro, tudo é difícil, você transforma a travessia num pesadelo, para quem é pedestre, e você não resolve o problema da urbanidade. Talvez até o transporte funcione, mas ele está tão descolado da terra, eu acho que, como solução urbanística, péssima. Então, o que a gente precisa? A prioridade para o transporte público, sim, mas não a ponto de você despacelar, de você tirar o rosto da cidade e colocar uma estrutura que daqui a pouco vai ficar sucateada, não tem dúvida. É muito difícil, a manutenção é cara, esse negócio se descola da cidade, ele estimula a criminalidade embaixo, ele cria várias áreas escuras, vários espaços vazios que a gente não sabe ocupar, a gente não é o Japão, que tem restaurante embaixo de viaduto. Ao contrário, a gente tem um viaduto, a gente cria uma área perigosa. Então, eu acho que realmente o modo como se escolhe essa solução é fundamental. E um dos parâmetros, falamos dos ministérios, que poderiam existir, é justamente, olha, quais são as soluções que podem funcionar sem ter que apelar para soluções mirabolantes como essas. São muito boas para campanhas eleitorais. A gente entende a sedução de uma obra, eu quero fazer uma obra. Agora, você falou do Minhocão. O Minhocão, ele é uma excrescência porque ao longo dos seus três quilômetros e meio em São Paulo, para quem não conhece, é um enorme viaduto de concreto construído em 71, ele leva carros para lá e para cá. É verdade. Só que a que custo? Ao custo de destruir o centro da cidade. Quer dizer, não houve nenhum pudor em passar uma estrutura tão pesada, tão gigantesca, num lugar onde as pessoas andavam a pé, onde tinha praça, onde tinha bulevares. Hoje não tem nada disso. Claro que tem uma transformação, mas o Minhocão é, em grande parte, o responsável por isso. Porque você cria uma sombra sobre a cidade que não é resolvível. Os negócios vão minguando ao longo dessa sombra e o que a gente vê hoje é assim, ah, tem legal, tem um parque em cima, mas esse parque não está compensando o estrago que é feito embaixo. Você é um crítico da transformação de cidades em lugares de passagem e não de permanência. Nos fale um pouco sobre isso. Eu acho que um dos elementos da cidade que tornam a cidade uma coisa interessante, uma experiência importante, quase que essencial na nossa vida é a possibilidade do encontro. Claro que tem o conflito, o conflito cotidiano da gente encontrar pessoas, disputar o mesmo espaço, entrar numa fila, ter que pegar o mesmo metrô, mas o encontro é o que compensa tudo isso. O que é o encontro? É você poder estar num lugar e sem querer encontrar alguém que te faz uma pergunta, encontrar um vizinho. É estar num lugar onde crianças possam estar andando juntas até a sua escola e que não tenham medo de ficar na praça em frente. Então, nós estamos falando dos espaços públicos. Os espaços públicos são a solução para essa... São a cola da cidade. E se a nossa cola hoje está esgarçada, é aqui que está a base do nosso conflito com a cidade. Na hora que a gente começa a criticar a cidade, a gente está criticando a maior invenção humana. Por quê? Porque ela não está funcionando. mas não é que ela não funciona no mundo. Ela não está funcionando um pouco no nosso ambiente. A gente está transformando esse encontro. A possibilidade de você ir numa feira, comer um pastel, de comprar a carne do almoço e encontrar alguém. Mesmo que você não conheça ninguém, mas que você passeie por um lugar onde as pessoas estão à vontade, essa é a base da experiência urbana e a base da experiência humana. Então, realmente, eu acho que a gente está vivendo um momento difícil. os espaços de permanência são esses espaços que resolvem isso. Uma calçada não é apenas um jeito de você chegar de A a B. Ela é um lugar que eu posso sentar para tomar um sorvete. Eu deveria ser capaz de poder mandar uma mensagem num celular sem medo de ser roubado. Eu deveria ter um banco, uma árvore, um espaço, um lugar que me permita estar sentado do lado de alguém sem sentir medo. Eu acho que, quando a gente pensa em espaço de permanência, é isso que a gente tem em mente. uma cidade que funciona, uma cidade que permite que as pessoas possam se encontrar e exercitar a coisa mais básica de morar na cidade que é o encontro. Ora, infelizmente, estamos quase chegando ao fim. Uma última pergunta. Um exemplo de uma bela ou de, pelo menos, uma agradabilíssima, agradável cidade e um exemplo de uma aberração. Só para a gente parar por aí. Olha, eu gosto, pessoalmente, de várias cidades. eu gosto de cidades históricas que têm um começo, meio e fim. Eu gosto de cidades que são médias. E aí, só para citar uma capital assim fora do Brasil, eu gosto muito de Montevideo, acho que é um lugar que prende urbanidade, de segurança. E acho, só para não fugir da pergunta, eu acho que a gente tem aqui no Brasil milhares de bons exemplos dentro das nossas cidades que são muitas vezes difíceis. Então, acho que você pega a Orla do Guaíba em Porto Alegre. Aquilo é um exemplo maravilhoso dentro de uma cidade grande. A Orla Conde, no Rio de Janeiro, que é um espaço que foi reaberto recentemente, o Porto, ali, a parte da Praça Mauá, que acho que é um lugar que tem a história, as camadas históricas voltando. Gosto de todos os centros urbanos, gosto do centro do Recife, gosto desse esforço que a gente tem de conseguir buscar no centro um pouco da memória. Escrescências são várias. Acho que, não vou falar de uma cidade que eu particularmente desgosto, acho que sempre tem alguma coisa boa, mesmo as cidades mais brasileiras, as mais difíceis, muitas vezes tem uma rua de pedestre no centro, tem alguma coisa interessante. Onde acho que a gente realmente está perdendo a batalha é na expansão urbana desenfreada, baseada apenas na fórmula de transporte automobilístico sem a criação de lugares, sem a criação de espaços públicos. São as passarelas absurdas em cima de estradas, são esses grandes viadutos, são soluções arquitetônicas discutíveis. Acho que cada cidade, cada um vai conseguir pensar em lugares que, apesar de terem dinheiro e apesar de terem demandado soluções, optaram pelo caminho que acho que é o caminho do não lugar, de esvaziar a possibilidade do convívio. E acho que a gente tem dezenas de exemplos bons nas nossas cidades, justamente naquele lugar de preservar a memória, naquele lugar de você garantir que ali se tem cidade e que tem uma história de cidade. Mauro, acabamos, o tempo passa rápido, mas é muito obrigado mesmo por essa conversa que é tão útil, tão interessante, tão necessária para nós que moramos exatamente nas cidades. Muito obrigado. Foi um prazer, Bob. E espero revê-lo novamente aqui na TVE da Bahia e no canal Bob Fernandes o mais breve possível. Tchau, 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 tchau.